Caratinga e região ainda dependem muito da agricultura, aliás, é a principal base da nossa economia. E na agricultura o destaque é o café. E o café vem sofrendo há anos com a seca e tudo indica que esse ano a coisa não vai ser muito diferente. Mas para falar sobre tudo isso, estamos recebendo hoje alguém que entende realmente de cafeicultura, Paulo Tavares, gerente de mercado da Copa Café e que também é classificador de café. Paulo, prazer tê-lo conosco. Bom dia. Paulo, eu falei alguma besteira na abertura? A cafeicultura vem sofrendo há vários anos e a tendência é que a coisa não seja muito boa para esse ano também? A cafeicultura vem sofrendo há vários anos e principalmente pelo fator climático. E nós já vamos para o terceiro ano tendo dificuldades pela falta de chuva. E o que está se apontando, as previsões, é que nós vamos ver o que se muda, né? Porque você tem uma previsão estendida, mas no Brasil ela não é muito confiável. Você tem, eu olhei ontem, tem daqui 15 dias a gente não tem um pingo de chuva e com calor intenso. Mas a gente tem que ver se isso muda, se chega uma frente fria e muda esse quadro. E como é que foi a safra que está terminando agora? Bem, esse ano é um ano para a nossa região de ciclo de alta. Quer dizer, é um ano de produzir mais café. Mas o que aconteceu? Exatamente pelo fator climático, que a chuva não chegou na hora certa, não houve uma granação perfeita, então não se vê uma safra de alta a baixa. Os grãos ficaram muito miúdos, consequentemente o produtor teve que fazer mais grãos para uma saca de café. Ele gastou mais litragem para fazer uma saca de café. Então teve-se, depois da primeira previsão, uma correção aí de 20% a 30% menos. E o que representou isso? A previsão inicial era o quê? Uns 700? A gente falava, Edilson, no princípio, por ser um ano de alta e estava tudo apontando para se correr bem, em torno de 750 a 800 mil sacas, sendo que em anos de alta já a região chegou já a produzir um milhão, um milhão e cem de sacas. Mas períodos que as chuvas vinham nos meses que eram de chegar mesmo. Mas foi, esse fator foi abaixando e começamos a falar em 750 a 800 mil sacas. A partir que foi-se colher no café e viu que ele estava muito miúdo e quebrando, por exemplo, o produtor que achava aqui, o Deus colheu somente umas mil sacas. Quando ele começou a limpar esse café, ele viu pela peneira baixa, ele quebrou, passou para 600 e pouca saca. Então teve uma quebra significante. Então, aqui na região, esse ano, colheu-se o quê? Uns 600 a 500? Fechou-se a safra, a gente não tem um número certo disso, que você não tem um contato com todos os produtores, mas a gente coloca aí por baixo entre 550 mil, mais ou menos, de sacas de café. E no Brasil, como é que foi esse ano? O Brasil é um ano de baixa, a região nossa é de 5 de alta. No Brasil é um ano de baixa. Pelos dados oficiais da Conab, apontava primeiro uma safra de 45 milhões de sacas. Os especuladores chegaram a falar até a 55 milhões de sacas. E agora, exatamente, desses dados que eu falei agora, depois do café limpo, que vai vendo a realidade certa, foram abaixando as bases. A Conab já abaixou o número dela para 42 e os especuladores já estão falando em 47, 45 milhões de sacas. Bem abaixo do que se falava na primeira vez. E isso, Paulo, representa praticamente o necessário para o consumo no Brasil e para a exportação. É, o que acontece? O pessoal pergunta, então se está se produzindo muito pouco, porque o café não está disparando? O café trabalha muito com o futuro. Então, o pessoal lá fora, eles já estão comprados para os meses futuros. O que nós estamos colhendo hoje, com um estoque de passagem que tínhamos, que era muito pouco por sinal, dá a conta certa para abastecer. Então, vamos chegar na próxima safra zerado. Estamos trabalhando dentro do mercado de mão para a boca, de mão para a boca. Não existe hoje aquele, é de você estocar café. Você está precisando, você compra. Então, eles estão em uma posição lá fora, praticamente de conforto. Agora, a partir de agora, que vai as compras para o inverno, é que, e vai analisar o final da nossa safra, vai apontar o final da nossa safra, que não é aqueles números que se pensavam, é onde que o mercado vai se alavancando em preços. Quem conseguiu armazenar café, guardar um pouquinho... Já está ganhando. E quando chegar, mais ou menos, no final do ano, ele vai estar em um preço melhor. É a que a gente espera. É aquilo que a gente sempre fala. Às vezes o produtor pensa que o café vai chegar a 700. De repente, o mercado muda. O mercado volta. O mercado, às vezes, tem uma linha reta, a gente pensa que vai e aparece uma curva que você não sabe de onde e dá uma pernada no mercado. O que a gente fala, e a gente sempre aconselha, e a maioria dos analistas comerciais falam, o produtor nunca deve segurar uma safra para vender. Ele, de princípio, tem que ter como base o seu custo de produção. Isso é de suma importância, ele saber o que está valendo, acabou a safra, o que ficou aquele café para ele. Terminei a safra, meu café quebrou, deu tanto, meu café ficou, estava por 320 reais de despesas. A produção de cada safra. É, por saca. Então, se eu tenho nesse café hoje 450, já o mercado apontando 500 reais, e se eu tenho um volume, às vezes, algum produtor médio para grande, ele ficou com um volume grande, ele aposta que o café, e a gente comenta pelos fundamentos, que o mercado pode subir mais, ele pode chegar, às vezes, a 600, 600 e pouco. Ninguém sabe as intempéries que podem acontecer aqui e fora nos outros países produtores de café também. Mas o certo é ele, baseado no custo de produção, ele fazer uma realização de pequenos lotes. Eu acho que vai subir mais, mas esse preço, em cima do custo, eu não estou perdendo. Eu estou tendo um pequeno lucro, um lucro bom, eu vou vender uma parte de café, eu vou vender um caminhão de café. Às vezes, não tem nenhuma necessidade, mas para ele fazer uma linha, um gráfico médio de preço. O que pode acontecer de haver uma queda no preço do café. Porque, de repente, a gente pensa que ele só vai subir, mas ele desce também. O mercado de café é uma commodity da mais especulativa que existe no mundo. Então, por fatores que não têm nada a ver com a commodity, com os fundamentos, ele sobe e desce por cenário político, cenário financeiro daqui, lá de fora. Então, ele mexe com tudo. E aí é aquela coisa da especulação, fecha ninguém, compra, preço cai. Preço cai. E muitas vezes o mercado faz isso, não é? E às vezes o produtor, ele tem uma necessidade de uma venda já, que ele tem um compromisso já futuro, e o preço está bom, ele vai deixando, ele só faz conta de mais. Não, eu vou deixar porque só deixa para vender semana que vem, o mercado está bom, pode subir, pode subir mais R$5, mais R$10, ele só vai somando. Ele nunca faz uma conta que o mercado pode cair R$5, pode cair R$10. E às vezes, e muitas das vezes acontece, quando ele precisa de realizar, que ele tem que fechar aquele compromisso, o mercado está na baixa. Aí ele perdeu aquele preço bom, às vezes ele vende R$20 a menos. Então, o fator principal de toda a cafeicultura é a comercialização. E a base para se fazer uma boa comercialização é um controle dos gastos para saber quanto custou aquela safra. É o principal. Você vai vender uma mercadoria. Tem muita gente que ainda vai no escuro. Com certeza. Ele tem um custo irreal do café dele. Porque o salário subiu, porque a gasolina subiu e tudo. Então, tudo isso tem que se contar. Mas tem que pôr na ponta do lápis e ver mesmo o que é meu custo. Então, você tem que dispensar um tempo e anotar aquilo. Porque você tem uma noção real. Eu posso vender o meu café assim, alguma coisa agora, que eu não estou no prejuízo. E ele tem os compromissos, porque todo o cafeicultor tem uma despesa o ano inteiro. Então, quem tem condições, eu tenho produtores que estão armazenando café, mas tem outra fonte de renda. E na nossa região acontece muito da monocultura. Ou muito produtor de café, ele é só produtor de café. Então, ele fica preso ali. E se ele tem uma safra pequena e acontece igual esse ano, por causa do clima, caiu a produção e, de princípio, vem os preços baixos, ele precisa ir vendendo para cobrir despesas de colheita, de custeio, compromissos que ficou do ano passado para resolver, para ser quitado esse ano. Então, à medida que ele vai colhendo, ele vai ter que ir dispensando dos seus grãos. E acontece quando chega o preço já, igual a essa época, que o preço já está melhorando, muitos já venderam sua safra. Paulo, nós vamos a um rápido intervalo. Nós voltamos para o segundo bloco. Um minutinho só. Tempo de tomar um cafezinho e voltar. Um minutinho só. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto